Falei sobretudo do futuro e dos jovens, quando eu disse e afirmei nomeadamente que a minha geração está talvez a ser egoísta, ou não querer talvez a dedicar de uma parte das suas regalias, pensando na próxima geração, que possamos assumi-la para dar-me outro destino a 300 mil jovens que não estudam, não trabalham, a 300 mil idosos que sobrevivem apenas, eu não estou feliz com o estado do nosso país, eu tenho as minhas responsabilidades, essas assumo-as todas enquanto cidadão português, mas por favor, está no momento de fazermos uma mudança.